Tem um tema ecológico esse ano do Festival de Verão, cara, e botar uma frase aqui, cara, pra eu falar, que é Cuide da sua cidade, quem ama, cuida. Eu acho que isso, cara, é óbvio, velho, cada um de nós tem um papel, falou, cara, a desenvolver, a representar, cara, mas eu acho que o Estado também tem, tá ligado? O governo também, cara, eu acho que, enfim, cara, vamos respeitar o meio ambiente, principalmente, cara, essa aqui é uma música sobre o que resta das nossas florestas, tá ligado, cara, isso aqui vai assim, ó. O Brasil, que sai no jardim, o Brasil, que sai no jardim, o Brasil, que começa o meu fim, com chuva de verão, Cair em ludares, caça a mão. Ah, um dia tudo vai levar o seu lugar Ah, um dia vai ficar, onde está? Vai ficar, onde está? Ah, um dia vai ficar, onde está?